Tentativa Raimundo, prepara Geraldo Tentativa Geraldo, prepara Newton Tentativa Newton, prepara José Newton Tentativa 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 Aí, ó, manda a clareza, será que abaixou no mar? Claro. Se você encaixar, para mandar para dentro, você pode abaixar. Tentativa, José Milton, prepara, Marcos. Tentativa, Marcos. Tentativa, Marcos. Tentativa, Marcos. Tentativa, Marcos. Tentativa, Marcos. Tentativa, Marcos. Obrigado.